1, 2, 3, 4, 2, 5, 6... Faltou o pessoal daqui. Eu tô no posto aqui. E o Xing, o Xing tá onde? O Xing acho que não copiou, hein? Copiou, copiou. O Uri tá faltando. Ah não, o Biscuita tá na frente. A Dani tava no posto aqui. Não, tá o... Tá o vovô e o Xing no posto. Não, mas a Dani tá aqui também. Eu vim pra... Espera aí o Biscuita. Ah, beleza. Calma aí. Por que que você foi pra empresa, Dani? Eu? Ah, eu gosto de sair da empresa. Podia pegar aqui? Partiu o Biscuita. O Pais fala, pode ir, hein? E passa aqui. Não, mas pode passar. Tô diminuindo, mas pode passar. Eu tô aqui na BR, já tá? Tô na BBB, BR. Uit, tem que dar uma volta, tá indo no bônico pra ser disposto aqui. Pô, vou superar, eu vou vou colocar a frente. Não, eu tô atrás de vocês? É Siga em frente Deixa eu ver aqui A gente fez outro caminho Ah, vocês fizeram outro caminho A gente tá pegando a 30 Eita Nossa, o biscuit loucão A gente tá pegando a 30 Só saiu o pole do biscuit Sacode a poeira Ah, agora é que eu entendi Vocês pegaram a outra A estrada tá escrito Xing, mano Só que é Xing com X Xing Ling? Ué, meu amigo travou Eita Então vamos esperar aí O vovô e o Xing É Xing? Não sei se tá visto O Xing pegou a outra estrada Ele vai tá pegando a original Tá vindo, vovô? Tô, tô acelerando aqui Com os dois pés Que merda, mano Ó o biscuit lá, o loucão Estragou muito o biscuit? 4% só Caramba Desculpa aí, do nada Desculpa aí, Luiz Sou ir mal Pode ir, ô... Ô Xing, tá por aí? O Xing, tá por aí? Tô indo pro... Vou pegar essa rota aqui Mas vou voltar, vou pegar essa rota aqui Não Sai o contrário Sai o contrário Dá ré aí, sai o contrário Você tem que pegar essa aqui Que eu vou pegar agora aqui, ó Beleza Ó pessoal, pode ir devagarinho aí Pra não ficar esperando aí Eu tô com... Acho que é melhor esperar um pouco Senão eu acho que vai ficar muito longe Eu tô com... Eu tô com turbinado aqui, cara Turbinado Ó... O lixão pode chegar a fazer buraco na foto quando acelera aqui O que é que ele tá fazendo? Tá turzão? Ele tá empurrando Hum? Não O meu logo travou Travou Eita Tirar um print aqui, hein Tá bonito Tá bonito mesmo, viu? Bem pra trás, cara Esse cara coladinho aqui Oi? Mais pra trás? É Tá muito distante tudo É, é Não, pra trás Não, pra frente Não, é que minha ré é meio... Meio errado Isso aqui Eita Tá bom, né? Ah, tá bom, tá bom Segura Segura Tirão Ah, o Obscuri tá falando que a galera lá Fotou É, o Obscuri O Obscuri O Obscuri Tô ajeitando aqui Tava fora da pista O negócio desse caminhão grande Por causa disso É, é de grão De grande Mais ou menos Vai ter maior Hummm Hummm Exatamente Só queria entender Ó, tô fazendo a primeira curva Aí, ó Já vou fazer a segunda Pode Pode arrancar agora Se quiserem Pode, vovô Pode, eu tô fazendo a segunda curva Já aqui Ainda tá voltando lá Acho que tá no posto de gasolina Acho que o Xingu vai fazer outro caminho Pelo jeito, hein? Ah, eu falei com ele Ele tá lá parado Ele tá voltando agora Ele vai entrar aqui, ó Pode passar, Gil Ó, cheguei Cheguei Já vou Ô, o que eu tô falando O negócio aqui anda, cara Bora Pode passar, Gil Outro Eita, vovô Pode tirar os dois pés do acelerador, vovô Segura o vovô, hein? Vovô, tu esqueceu a bengala Tá dando lag? Volta Eita, eita Eita Segura, segura que vem atrás dele Segura aqui, ó Tem uma curva aqui Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Curvinha aqui Curvinha Ó, é frio na hora, hein? Siga em frente Só jogar só mais uma depois Essa daqui Só falou o X Tá esquentando aqui, ó O computador? Põe um ventilador nele Ali Eu tinha uma máquina Que esquentava, cara Eu comprei um ventiladorzinho E jogava atrás dele Ali, ó Ficava de boa Na lagoa Ficava de noite já Nossa Não, é sete horas ainda Siga em frente Também, claro que esquenta o computador do obscuro Ele tá vindo, que vem no turbinado Ali, ó Vai me atropelar aqui Eu tenho que sair pro acostamento Senão ele vai passar por cima Cuidado que ele já vem dançando Ó, ó, ó Já vem me jogando Aí, ó Ó, ó Ó o bagunço Ó o bagunço Aí Pegou de frente agora Fica em frente Tem certeza Tem certeza que ele sabe dirigir, cara? Ninguém pega Ninguém pega Tá vendo a velocidade Siga em frente Ó lá, ó Virou Tá vendo? Não adiantou nada Correu, correu, correu Virou na avessa ali, ó Eita, motoreta Não é perigoso, meu guri Não é perigoso Esse é o verdadeiro Não é perigoso Esse é o original Esse aí Eu te contava E aqui é o rei que apontou? Ferveu o caminhão dele Tava quente Tava quente demais Ferveu o caminhão dele Siga em frente Segura aqui a curva direita Curva direita Exatamente Ele tá vindo por fora, gente Exatamente Eu acho que é o escuro Cuidado Cuidado Caiu o futuro É Vai ferver de novo A panelinha já ferve Ainda ele Pô, mas pegar o gui Tá difícil, cara Eu tô acelerando com os dois pés Aqui, ó Que é o Brian Caixa manual Caixa manual Pra usar ela até o final A hora que dá vermelha Que eu passo a marcha Vou entrar a esquerda aí Cuidado aí Vire a esquerda E depois continue a esquerda Eu vi que tinha uma águia aí na curva A águia gigante Olha lá o cara Olha o cara de novo Pulando o caminhão dele É, o caminhão dele anda pulando, cara Tá levantando a frente Continue a distância Olha lá, bateu de novo Mas não é impossível motorista De novo Não é perigoso Ele acha que ele não enxerga muito na frente Ele acha que ele não enxerga muito na frente Tinha uma águia enorme mesmo É verdade Não tinha reparado não Já viu, entendeu? É, agora eu vi Não, bateu ali no X Quis passar direto no X Oh, o caso deixou o carro da família O que? Da família Griswold Griswold Griswold, né? Griswold Vire a esquerda Familiada, não é? Familiada E vem ele de novo Cadê vocês, porra? Tô fugindo do obscuro aqui, cara Que ele vem atropelando todo mundo Daí ele bate Fala rápido que pariu já Tá correndo demais Eu tô a 150 aqui Nossa, a gente tá a 80 e pouco aqui Caralho Liga em frente Barre no posto, no cafezinho Opa Hoje o cafe é por conta do... O Euray Madan também tá vindo aí Ele tá vindo num foguete atrás de mim É, tá bem colado É, os caras tão tudo feroz aqui, cara Tá tudo nervoso Tá tudo como aqui não, aí É, tá louco Eu achei que eu tava correndo demais Chega nem o pé dessa turma aí E o pé de chuva E olha como eu mandei shipar meu caminhão, cara Olha lá, o obscuro fez tramóia aí, tá lá na minha frente, cara Ele foi na câmera zero Ele fez mágica, foi na câmera zero, tá lá na minha frente Agora tá aí, agora eu vou passar ele, não sei o que ele fez, ele parou no meio do caminho Quem sumiu, eu tava pensando no Marco Soma, né? O Marco Soma, ele tá dividindo agora Tá dividindo? Ele parou, ele parou de somar e vai dividir Ah, tá dividindo? Como diria o menor Parou de somar e vai dividir agora Oh, o caso aí, o caso acordou É, só pensa, bate no Danilo se queria ir no Dan Ah, o Dan, o Danilo? Por que que ele põe esse nome difícil aí? O que sabe, se consegue ler Esse nome aí parece cara, nome de iraquiano, homem bomba É homem bomba Cuidado, sua casa pode ser explodida Oi, oi, oi Olá, o Acuba O caso chegou aqui, vou ter que bater marcha aqui, senão ele me pega É, eu tô na oitava marcha Eu tô na décima sexta, a 119 Décima sexta? Ah, é, você não usa a oito com reduzida, né? Não Aqui é motorista, aqui é motorista raiz Câmbio manual, dezoito marcha e... Não, aqui é dezoito também, aqui é oito, oito normal e reduzida aqui Vai dizer que quando o motorista do jogo vai... Deu lag, deu lag, deu lag Deu lag Deu lag Deu lag, tô passando no cantinho aqui, peraí, peraí Deu lag Voltou? Voltou, vovô Voltou, mas voltou no mar Voltou na frente Não, mas não cheguei a bater Não bateu não, né? Na frente, tem uma corvinha aqui É Segundo porquê aí, Gil Você viu que deu lag, Carlos? É, eu tava logo atrás de você Aí deu pra ver O que aconteceu? Olha o trem, olha o trem Fechou o que? Seu caminho foi pra direita, pra acostamento Aí depois... É, ele travou e daí quando trava, você não sabe onde que ele vai, né? Tom, me escurei atrás do vovô Ah, agora vai juntar todo mundo aqui Puta, parei... Que... Que... Parei no lado, não vou conseguir passar aqui Não, agora não vou conseguir passar aqui Tem a... Ah, o trem vai parar aí O trem vai parar aí É O trem vem em alta velocidade que ele passa... Daí por hora Olha... Olha a velocidade do trem Eu achei que ele ia parar aí, cara Ele deu uma freada aí Mas pode entrar, vovô Tem a buzina cravada aí Acho que é algo escuro Ah, é que meu caminhão tava dando robo Tá dando robo, cara É É, é porque eu não tava com freio acionado Eu tava olhando na câmera 2 e nem vi onde que o caminhão tava indo Esse caminhão fica em movimento, né? Se eu não frear ele É É, ele fica em movimento Ele fica... Ele fica... Se tiver... Com a primeira engatada Ele vai bem devagarinho Mas não para Ele vai a 3 por hora De 4 por hora É Eu continuei a tarde, lembra? E depois continuei... O Xing foi... O Xing foi atrás do Ling Por que, Dani? A tarde lá, quando eu deixei... Eu parei o caminhão no meio da rua, lembra? O caminhão virou até na contramão É porque eu batei pra ele tipo... Você quer ver? Ah! Isso aí você não tinha contado, né? É um pouco Que o... Era o André que tava atrás de mim? Quem que era o André? Que que tava atrás de mim que agora? Por que que tava atrás de mim que agora? Por onde que ele vai passar? Eu não sei por onde ele vai passar Eu não sei por onde ele vai passar Foi um strike Agora tem que ir até lá na frente Siga em frente Ih, não deu Obscuro, passa aí Se não eu não consigo entrar pra esquerda Pode entrar? Pode, tô no acostamento aqui Vou entrar Foi É a pista dupla agora É a pista dupla Beleza, obrigado aí, cara Sim Siga em frente Vocês já ficaram pra trás? Continue à esquerda E depois vire à esquerda Ah, Fê O Luiz ele não... Não corre não E eu não tô conseguindo passar Então fica por isso mesmo Vire à esquerda Fica por isso mesmo O que que o Gui se perdeu lá na... O Gui se perdeu lá na... Já... Já... Já só acostumado esses cavaleiros me deixarem pra trás já O Gui se perdeu ali que... Ai, caramba, eu vou bater Já tô pintando o mapa Já tô pintando o mapa Hã? Tô pintando o mapa Mas não vai ser... Cuidado pra não se esfolar tudo aí, né? Vire à direita O Gui tá vindo O Gui tá vindo O Gui tá vindo Essa empresa aqui é horrível pra funcionar, cara É É Você não sabe onde fica a carga, ó O Gui dá a volta O Gui entrou direto Nossa, sumiu até o caminhão do Gui Adoro Gui Acabamos Não é É que eu tava assim O Gui Gui, O Liano O Gui já entregou a carga? É Acho que sim Já sumiu o caminhão dele É, eu vou entregar aqui Eu ia estacionar, mas ele tá atrás do meu caminhão Não, vamos estacionar Ele tá apertado aqui Já tô saindo Dá um empurrãozinho pro lado aí Eu? Essa empresa aqui é ruim de estacionar Não tem lugar pra se ficar, cara Nossa, é ruim mesmo Ainda põe uns tijolos na frente, uns tambores, sem contar os motoristas que param, esquece que os outros estão a acionar Tá com batida aqui ou não? Não É, tá com batida, mas sem dano Pode ir, cara Nossa, isso aqui é complicado Pode ir que eu já saí daí E já saí de lá, se veja só na faca Ó Dani Tu pega a porta pra Barcelona, Barcelona, tá? É, né? Aham Não sei se mais caiu naquilo, cara, é sério mesmo Que que é? Se mais caiu naquilo que eu falei, cara Não, é porque os meninos sempre falam o que eu falei pra você, aí eu, tipo, nem olho mesmo, já vou Não, tem que olhar Não Tem os secretários pra quê? Fechado agora Mais uma, pra fechar? Mais uma Tchau Tchau